Eu posso ser muito idiota Muito negativa, muito imbecil Eu posso ser muito idiota Muito sorridente Muito varonil Com o Matuio começou É, irmã B Nasceu há dois anos E a gente gravava em casa Enfim, a gente olhou essas músicas A gente precisava lançar alguma coisa Juntamos essas músicas e subimos à internet E aí a Lilian entrou Viramos essa ideia do trio Depois que a gente viu que as músicas estavam lá A gente precisava tocar Ela sempre Ao vivo mesmo Ao vivo O clube com o violão A gente fala que a gente não deve nada pra ninguém Pode fazer qualquer som que dê vontade Quando a pureza morreu Quando foi que você cresceu Por um tempo eu te perdi Ou foi você que se escondeu Eu tenho prática de escrever diários É um trabalho novo Tocar a ver aqui no MIS Assim é... Nós estamos de cara Estou de cara Estou bem feliz Estou com o nosso estado 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 Estou com o nosso estado